Boa noite, terça-feira 18 de setembro, o Jornal da Guaraz está no ar e você vai ver na edição de hoje. Decisão da Justiça obriga o município de São Luís a recuperar os dois maiores hospitais de urgência e emergência da capital. O Socorrão 1 e 2. Incra permanece ocupado pelos quilombolas que exigem demarcação de terras. Quadrilha de traficantes é desarticulada em operação realizada pela polícia do Maranhão. Veja ainda como foi a Sabatina Guará com o candidato ao Senado pelo PDT, o Everton Rocha. E o Setembro Dourado, que faz um alerta para o câncer infantil. Especialistas falam como identificar o problema. Agora, no Jornal da Guará. Nós abrimos a edição de hoje do Jornal da Guará com uma notícia importante para a saúde do cidadão maranhense. Uma decisão judicial está determinando a adequação dos dois maiores hospitais de urgência e emergência da cidade, o Socorrão 1 e o Socorrão 2. A decisão determina a adequação a várias exigências, incluindo serviços operacionais e o cumprimento de outras determinações sanitárias. O repórter Hugo Reis tem os detalhes para a gente dessa decisão. Oi, Hugo, muito boa noite para você. Essa decisão é muito importante porque, afinal de contas, vem gente de todo com tecanto para cá, para São Luís, né? Para se tratar desses hospitais, não? Exatamente, Pascoal. Boa noite a você e a todos. A sentença foi emitida pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos e condenou o município de São Luís, o Hospital de Jauma Marques e o Clementino Moura a fazerem essa adequação, que inclui aí a disponibilidade de leitos, isolamento especial para doenças infectocontagiosas. O pedido foi feito pelo Ministério Público Estadual e determina uma punição de mil reais por dia em caso de descumprimento dessa decisão. O resultado foi divulgado hoje, mas a Prefeitura de São Luís terá seis meses para promover as mudanças. Olha, Pascoal, um dos principais problemas encontrados diz respeito à falta de equipamentos, de medicamentos e até de materiais para exames hospitalares e de laboratórios. O problema mais grave da falta de equipamentos foi detectado na UTI, tanto do Socorrão 1 quanto do Socorrão 2, Pascoal. Tá certo, Hugo. Olha só, agora, esse pedido de adequação, ele também atingiu uma outra unidade de saúde, não? Sim, sim, Pascoal. O Hospital Presidente Vargas, a Secretaria de Saúde do Estado, responsável pelo hospital, disse que no mês de fevereiro deste ano, apresentou manifestação junto à Justiça para apontar as medidas já adotadas, para sanar as irregularidades apontadas no Hospital Presidente Vargas. A Secretaria acrescenta ainda que o inquérito civil que apontou essas irregularidades é datada do ano de 2006. Mas, ainda assim, o Ministério Público mantém o pedido de adequação. Pascoal, eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, Hugo Reis. Muito obrigado por suas informações. Boa noite e até amanhã. Quilombolas estão ocupando ainda a sede do INCRA em São Luís, cobrando celeridade na demarcação de terras. Representantes de comunidades quilombolas acamparam em frente à Superintendência Regional do INCRA em São Luís. São diversas comunidades de várias regiões do Maranhão, como dos municípios de Codó e Itapecuru-Mirim. Eles reclamam da demora na regularização de documentos que beneficiam as comunidades quilombolas. A portaria do Cruzeiro, desde o ano passado, para ser assinado, o Temer nunca deu uma canetada só para assinar a portaria. Já perdemos duas lideranças da comunidade também lá de Cruzeiro, no qual perdemos também lá no Charco. Encerrando no Maranhão, tem como perder quatro lideranças e o governo não toma providência nisso. Essa reivindicação hoje, ela está muito pautada num acordo que foi feito em 2015, o Mocbom com o INCRA, um acordo que começou a ser construído em 2011, na pauta que começou a ser construída em 2011. Então, a gente está aí já com quase uma década de situações do movimento quilombola, o Mocbom. E a gente está tratando, então, de uma pauta que teria que ser concluída 72 processos administrativos quilombolas até esse ano 2018. Desses 72, nós temos notícias que apenas 10 foram concluídos. Então, 62 não estão concluídos. E o detalhe é que esses territórios são territórios em que há pessoas ameaçadas de morte. O acesso de servidores ao prédio ficou limitado. Nos cartazes, a confirmação da reivindicação. Mas, segundo o superintendente do INCRA, é inviável atender a demanda. Isso eles reivindicam uma pauta que foi discutida no ano de 2015. Essa pauta foi feita pelos administradores anteriores à nossa administração. E nós já discutimos essa própria pauta com eles várias vezes. E demonstramos para eles que é inviável para o INCRA cumprir 72 relatórios antropológicos que eles estão exigindo, que é para o INCRA identificar que realmente a terra é de quilombola. Por enquanto, o INCRA não tem conhecimento de pauta nenhuma da reivindicação. Hoje que eles vieram aqui, o movimento veio fazer hoje aqui para o INCRA aqui em São Luís. A superintendência estadual de repressão ao narcotráfico concluiu hoje uma operação contra o tráfico de drogas e prendeu uma quadrilha que atuava na cidade de Timon. Quatro pessoas foram detidas, entre eles uma mulher de 28 anos. Eles foram surpreendidos em um imóvel e com eles um arsenal foi apreendido. Com munição para pistolas e revólveres, além de drogas. Outro mandado de prisão foi expedido e cumprido nesta tarde. E dois adolescentes foram apreendidos por participação com esta quadrilha. Os detalhes deste caso estão disponíveis no portalguará.com. Veja agora outras notícias em destaque nesta terça-feira. Servidores e familiares da APAI, no bairro do Maiopão, em Paço do Lumiar, estão reclamando da insegurança na região. Sua sede da instituição já foi arrombada cinco vezes. Além disso, eles enfrentam problemas estruturais. A polícia afirma que vem realizando ações preventivas na região com policiamento permanente. E diz que denúncias de ações criminosas devem ser feitas pelo telefone 190, além do registro da ocorrência. Moradores do bairro do Monte Castelo e da Camboa estão reclamando do descarte irregular de lixo em ruas e avenidas da região. Aliado a isso, eles denunciam uma coleta irregular, que acaba fazendo com que os dejetos se acumulem pelo local, contribuindo para a sujeira coletiva. Já na Vila Luizão, a reclamação é quanto à infraestrutura. Os moradores da Rua do Mato afirmam que o local padece com a ausência de condições para tráfego de veículos e, consecutivamente, de acesso a serviços públicos, como ambulâncias e policiamento. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de São Luiz disse que está trabalhando para solucionar o problema, que vai incluir o bairro no cronograma de serviços. Ainda desconhecido de muitos, o câncer infantil acomete cerca de 3% das crianças e adolescentes no país. Detectado cedo, tem cura. Na reportagem de Mariana Dias, vamos ver como é possível identificar a doença precocemente. Quem vê a Kemely brincando assim, nem imagina o quanto ela já lutou para ter a saúde de volta. Há um ano, a rotina dela e da mãe é vir para São Luiz fazer o tratamento de um linfoma, um câncer que afeta células responsáveis por proteger o organismo de infecções e outras doenças. Foi por perceber um caroço na região do abdômen da filha, associado a outros sinais, que Ana Alice procurou ajuda. A gente veio da cidade de Jatobá até a cidade de Colinas, cidade mais próxima de Jatobá. Aí lá, de lá de Colinas, a gente veio para cá, para São Luiz, para o Hospital da Criança. Sem saber o que era ainda, sem descobrir nada ainda. No Hospital da Criança, fizeram a tomografia que a gente veio para fazer. Aí o médico não soube avaliar, não explicou. Aí, do Hospital da Criança, eles pediram, aí a gente veio para cá, para a Aldenora, a Aldenora Belo, aí aqui foi descoberto que era um linfoma. Enquanto não se deparam com a doença, os pais não lembram que crianças podem ter câncer. Mas cerca de 3% dos tumores malignos acometem crianças. Por isso, a saúde dos pequenos merece atenção. O Setembro Dourado vem chamar essa atenção para o combate ao câncer infantil. O câncer infantil é considerado entre 0 a 19 anos. Só que o mais incidente acontece entre 1 e 10 anos de vida. Depende do tipo de câncer. Depende do diagnóstico. O câncer em crianças e adolescentes tem cura na maioria dos casos, especialmente se ao perceberem qualquer sinal ou sintoma, os pais procurarem o pediatra para uma avaliação médica detalhada. O diagnóstico precoce aumentam as chances de cura. Saber identificar esses sinais e sintomas para prevenir o câncer é um dos objetivos da campanha. É sempre procurar. E, na verdade, eu diria que nem precisa procurar um oncologista pediatra, mas precisa procurar o próprio pediatra. Na verdade, eu costumo dizer que toda criança precisa de um pediatra. Entendeu? Você precisa dar os primeiros seis meses a cada mês, depois a cada dois meses, depois a cada seis meses, então, depois a cada um ano. Até adulto. Eu acho que a gente precisa fazer um check-up. Então, não dá para você ter uma criança e você não ter um pediatra. Desconfiou de alguma coisa, leva no pediatra. Se aquele pediatra é o pediatra que acompanha aquela tua criança, teu filho, a tua filha, fica até mais fácil. Com a palestra Será Câncer? Esse hospital, referência no tratamento da doença no Estado, fez o alerta para a importância do diagnóstico precoce. A leucemia é o câncer mais frequente em crianças. A principal diferença do câncer do adulto para a criança está no local onde ele aparece. Dentre alguns sintomas que devem ser considerados estão palidez, cansaço, febre constante, dor nos ossos, massa abdominal, vômitos e dores de cabeça matinais. Esses sintomas podem ser percebidos em outras doenças, daí a importância do acompanhamento médico. No Maranhão, o índice de crianças com câncer está dentro da média nacional, mas segundo a Oncopediatra, é necessário reforçar que o cuidado médico com crianças deve ser especializado. A gente tem um índice mais ou menos igual em termos de incidência do restante do Brasil, mas a gente ainda tem um índice de mortalidade alta, porque o tratamento do câncer não é só fazer a quimioterapia. A importância do diagnóstico precoce, nós temos algumas crianças que demoram muito a chegar ao diagnóstico e aí o tratamento dessa criança se torna mais complicado, mais difícil cura. Algumas patologias como os tumores sólidos fazem total diferença se o diagnóstico é tardio ou precoce para tratamento e para mortalidade ou para cura. É isso, né? Muito importante ficar alerta aos sinais. O noticiário político é destaque logo após o intervalo. Você vai ver como foi a Sabatina Guará com o candidato ao Senado, Everton Rocha. E ainda, o curso que está capacitando taxistas para lidar melhor com os visitantes da cidade. Entenda tudo a seguir. Legenda Adriana Zanotto